Fala, corredor! Grande fase de Alisson dos Santos que venceu a Diamond League na última quinta-feira passada. Vamos saber disso daí. Sou Danás Carvalho e você está no Rio da Corrida. Alisson dos Santos, o nosso pio, está trincando ali na ponta dos cascos, viu, meu amigo? Ele fez 46,80. Ficou apenas 0,08 milésimos de segundo do seu próprio melhor tempo e assim ele consegue o melhor tempo do ano. A gente tem que lembrar que Carvalho, que é o grande nome da modalidade, estava contundido e não participou dessa prova. Mas ele mostrou que está ali super afiado. Ele tem apenas 22 anos e é aí uma promessa do Brasil de Olimpíadas em 2024 em Paris. Essa é simplesmente a quarta vitória dele na Diamond League e ele continua invicto esse ano e a gente espera muito dele. Você vai ver aí agora no final a corrida dele, já que é tão rapidinho. E eu peço para você aí, meu amigo, se inscreva no canal porque a gente sempre traz informação do mundo da corrida como essa. Ah, está na vista, baby! Lembrando que Alisson é o líder da Corrida do Diamante. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!